Sai! Sai aí! Sai aí! Estou mijando? Não, não. Olha lá! Não! O que é? Se não consigo mijar. Para! Eu não queria passar uma vontade, não sei nada. Mas eu não consigo mijar. Tem vergonha, Pedro. Não tenho, Pedro. Sim, não tenho, mas... O que é? Pessoal! Pessoal, calma. Fui mais general do homem. Como é? O que é? Pedro! 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 Hã? Para com isto, há um senhor lá para lá. Eu sei, eu estou filmado. Mas não vai dar merda, para lá para isso. Olha, eu não quero que arranjar merda, não tem que estar boa. Vamos dar uma volta então. Agora só mandar. Bora pegar um cagaço do caraças ao Brandão e aos amigos. Se quiser, para de fingir que estás a querer um estudo. Ah, hoje eu vou me fazer descarar. Ah! 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 Ah!